Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Nunca pensei que seria tão fácil. Você não perde uma pra fazer marketing? Que marketing que eu fiz? É, eu pensei que é meio maluco. Eu não sabia. Ganada de fumaça! Fogo no buraco! Conseguiu esquivar? Na moral, desde esse jogo aqui, cara. O jogo tá travando, só deu pular com o branco, cara. Travou de novo. Vem aqui. A missão foi um sucesso. Nunca pensei que seria tão fácil. Que isso, cara? Tu já foi fazer já, mano? Por isso que o município é fãzinho. Toma essa granada aí! Granada de fumaça! A missão foi um sucesso. Eu vi tropa do Cosmos. Corre todo mundo pro ar! Cuidado com a Bang! Caralho, pô. Quando vocês viraram, eu tô com o cara. Caralho, mano. O cara já tá fazendo. Esse pixel aqui dele é roubado, mano. Tem costas aqui na parede, ó. O cara não te vê aqui, ó. Ele vem com o ammo retíssimo. A missão foi um sucesso. O que o cara tá floodando página em 2022, cara? Ninguém curte página mais hoje em dia. Os caras não conhecem o Instagram, o Twitter, essas paradas não, mano. Tão bom que... Ó o costinho aqui do meu time, ó. O cara já tá dando bom, hein, menina? Ó, ó. Ó o elementar dele, ó. Ele tá processando, ó. Hum, achei o inimigo. Ó, céus. Estou com trem leaks. Deve tá frio onde ele mora. E nem o barco está. Vamos! Olha a fumaça! A C4 foi plantada! Fogo no buraco! Bomba na A! Pit Shot! Double kill! É fuzão! Cuidado com seus olhos! A bomba foi desarmada! Um time que consegue fazer algo e matar? Não tira foto? Ah, um time. Cuidado com seus olhos! Ganada! Vencemos! O Plum ou Rispy! Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom! Tá, tá cansado, tá cansado. Dá um descansar pro amigo, né? Ué... Granada de fumaça! Não, não dá. Como é que ele vai fazer mais conteúdo depois? Bomba! Ah! Bomba! Ah! Bomba! Bomba! Fogo no buraco! Bomba! O cara não morreu. Cuidado com a Bang! Tomou um tiro de corte, tomou uma garrinha. O cara é um homem de ferro, mano, eu diria. É um Thorne, é um incrível. Uma pizza com três ovos e um miojo. Fogo no buraco! Já viram? É, não viram sabe por quê? Porque eu nem ensinei ainda. Isso aí, sim, fica só na brincadeira. E aí, fudeu o bolso, né? Fogo no buraco! Aqui, ó. Vou pegar o celular e gravar um vídeo agora. Acordei minha mina. Pedindo ela em casa mesmo. Olha a fumaça! Ela tá dormindo aqui, ó. Ah, vou meter essa. Porque no time você não faz isso. Eu só matei 13 no time dele. Impressionante, cara. Caralho, cara. Não pensei que só puxou ele, não. É, só põe ele mesmo. Exóticos de parana. Por exemplo, é o que sobra, né? É o que me resta. Vencemos! Fogo no buraco! Smoking bomb! Hum, sim! Olha a fumaça! É, um tubo buraco, não é? Fire in the hole! Double kill! Vencemos! Legal. Para a L7, não é? Não vai rushar. Opa, meus queridos. Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com o Nexus Watch. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar, escreva o nome desejado do seu TS e por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Pelo best. Não, só faço live mesmo, velho. Mas a gravação do best e a qualidade é top. Sabendo configurar, claro. Fire in the hole! Já já vai vir uma mula aqui. O backup está em dia, pelo menos, né? Treinar? O que foi? Essa não pegou, beleza. O meu time está lá parado ainda. Eu só levei quatro no round. Mas o meu time não é bom, menino. É assim que eu gosto. O meu help aqui, ó. Ana Carolina. Calcinha dura. A missão foi um sucesso. Se um passar do lado é o bom. Esse cara, ela tinha a W. A missão foi um sucesso. Ganada de fumaça. A mira foi até pro telhado. Eu só vi um aqui, né? Sobe aí. Sobe aí, maninho. Sobe aí, maninho. Ah, não vai, vai pro caralho, vai A missão foi um sucesso Fire in the hall Headshot Granada Cuidado com o flash A missão foi um sucesso Ah, já tem um conteúdo aqui pra essa partida Joguei contra o Vini e avancei, mané Olha lá, deixei o Vini e 0 pra 10 Aí eu uso a foto do Vini e base, né? Óbvio, clickbaitzão, bolado demais Não, não, mané Olha, Vini está a zero pra si Já temos um conteúdo pra ser postado Esqueço que não tem balança com a pivé Não dá tiro por tiro nessa porra Não foi um sucesso Não vamos perder tempo O cara vai cair do bloquinho, hein? Caralho, velho Ah, eu tô chutando Você não morre? Ganada Aê, morreu Que agudo, mano Ai Aí, ó Fiquei 17 barra 0 contra o Vini Caralho, rapaziada É o conteúdo do... Já temos um conteúdo Fiquei 17 barra 0 contra o Vini